Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Mais um vídeo sobre o mundo das skins No vídeo de hoje eu estarei falando sobre a maior proposta que eu já recebi Onde ofereceram nada mais, nada menos que 58 mil dólares em 3 skins Minhas, 3 skins que estão no meu inventário, enfim 58 mil dólares dá quase 300 mil reais, mais precisamente 292 Eu vou explicar exatamente como tudo aconteceu Quais foram as ofertas para quais skins Como que eu respondi, pedi quanto E no final vocês irão saber se eu fechei negócio ou não Só para deixar bem claro, eu não estarei mostrando as mensagens privadas Porém, eu estarei dizendo exatamente como foi falado Por quê? Respeito, respeito e privacidade ao colecionador Que no caso é o Robert, o colecionador da Sérvia Que comprou a minha WP Medusa com Vox por 14.500 dólares Eu estarei falando exatamente o que ele disse, a minha resposta Exatamente, com as mesmas palavras Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like e se inscreve no canal É muito importante você assistir esse tipo de vídeo com atenção Pois você vai aprender um pouco sobre como negociar skins de CSGO Tanto eu quanto o Robert, não mentimos Um tratou o outro com muito respeito Em nenhum momento um teve a intenção de enganar o outro Então assim, foi uma negociação muito saudável Se você tem interesse de entrar no mundo das skins, cara Esse vídeo é para você E esse mês você precisa utilizar o cupom DOG Porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos Que 5 M9s Doppler Para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net Então se você quer ganhar uma M9 Doppler Utilize o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos Que uma M9 Baioneta Marble Fade StatTrek Avaliada em quase 7 mil reais para usuários do cupom Cachorro337 Ou cupom DOG no Insane Formulário já está na descrição Então use o cupom Cachorro337 e já aprende o formulário Você tem problemas com FPS no CSGO? Aconselho então o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma Baioneta Doppler E de uma Baioneta Pegertooth Formulário na descrição FPSGO.com.br Acesse agora O Robert, rapaziada, é da Sérvia E no vídeo que eu fiz, né, dizendo que ele comprou a minha WP Medusa Eu já havia falado sobre o interesse dele Na minha K47 Black Laminate E também na minha K47 Headline E eu neguei na época as propostas Porque eu, de verdade, tinha achado uma proposta baixa Ele queria pagar 23 mil dólares pela Headline E 19 mil dólares pela Black Laminate Que possui quatro adesivos Titan Bem, depois daquilo A gente não fechou o negócio, né Eu neguei, pelo menos por aqueles valores E ele me questionou se eu tinha outras skins Com adesivos de Cato Vita 2014 E aí eu ofereci a minha Glock Que é uma Glock Fade Factory New com Float 0.007 Ela possui ali um adesivo, tinha ali de LC Tem um adesivo da Navi, da Hellraiser, da Virtus Pro, enfim Eu ter oferecido essa Glock Iniciou aí todo um novo processo de negociação Toda uma nova conversa Que culminou nessa proposta aí surreal de 58 mil dólares Cara, é um bagulho bizarro Quinta-feira, dia 3 de julho de 2021 Ele me chama oferecendo 29 mil dólares Pela AK-47 Black Laminate com quatro Titans Junto com a Glock Fade Também com quatro adesivos holográficos de Cato Vita 2014 Ele diz ali que nesse caso seriam 22 mil dólares pela AK E 7 mil dólares pela Glock E ele diz que queria pagar mais 29 mil dólares Pela minha M44 HAL Que é uma HAL muito especial É uma HAL Factory New StatTrek Com Float 0.04 Não duplicada E com um Titan rolo colado na melhor posição É a única HAL Factory New StatTrek Que possui um Titan naquela posição E não é duplicada 29 mil mais 29 mil Total 58 mil dólares Qual foi a minha resposta? De cara, eu já neguei a oferta pela HAL Na época, o valor que ele tinha oferecido de 29 mil dólares pela M4 Era apenas 7 mil dólares a mais Do que uma HAL Factory New StatTrek comum Pode parecer bizarro, rapaziada Só que HAL Factory New StatTrek A maioria que existem no mundo São duplicadas 0.05, 0.06, enfim A minha, por ser 0.04 Não ser duplicada E ainda ter ali um Titan Cara, 7 mil dólares a mais Não, não valia a pena Dito e feito E cara, isso que eu disse foi muito certeiro Dias depois Estou gravando isso daqui no dia 8 do 6 Ou seja, 5 dias depois do ocorrido E 29 mil dólares Já é o preço da HAL Factory New StatTrek mais barata Hoje, no Buff, a HAL Factory New StatTrek mais barata Está custando 29 mil 529 dólares Eu fui muito certeiro Fiz uma análise muito boa E seria muita burrice Se eu tivesse aceito aquela oferta Eu só vim da minha HAL hoje A HAL que eu tenho Por 45 mil dólares Menos que isso Muito difícil vender, rapaziada Eu disse pra ele Que a minha não era duplicada Tem um Titan na melhor posição Um NIP na parte de trás Enfim Ele concordou Ele disse que Podia concordar com o que eu disse sobre a HAL Disse que elas subiram muito Desde ontem No caso, desde um dia antes Que essa conversa aconteceu Eu havia dado um preço de 47 mil dólares Ele disse que Não deveria ser tão alto Mas que concorda que Deveria ser acima de 29 mil dólares Então nesse caso aí Chegamos num acordo Não teria Pelo menos até então Um negócio pela HAL E aí ele disse que a gente podia pular a HAL Por agora E aí começamos a falar sobre a K47 Black Laminate Aí ele discordou Pois a Black Laminate, rapaziada O meu preço por ela é de 25 mil dólares E segundo ele O meu preço está muito alto Visto que Uma StatTrak Blue Laminate Factory New Com 4 Titans Poderia ser negociada Por cerca Na época De 20 mil e 500 dólares Ele estava oferecendo 22 mil dólares Em uma K Que não é StatTrak A questão E foi esse ponto que eu levantei É que não existe A K Black Laminate StatTrak Blue Laminate existe Black Laminate não E outra Uma skin Black Laminate Uma K47 Black Laminate Factory New Sem nenhum adesivo É muito mais cara Que uma Blue Laminate Factory New StatTrak Por exemplo Então a Black Laminate Acaba sendo até uma skin superior Além de que Existem algumas Né Blue Laminate Com 4 Titans aí Pelo mundo StatTrak Enfim E Black Laminate Factory New Com 4 Titans Apenas Apenas A minha Ele disse que estava Muito interessado em comprar A minha K Mas que ele não poderia Fazer mais do que 22 mil dólares Ele falou que se eu mudasse De ideia Era pra eu avisá-lo Nisso eu também falei Da Glock Eu mostrei duas Glocks Que estão sendo anunciadas No Buff Uma eu acredito melhor Que a minha Outra inferior Então eu coloquei a minha Ali num preço médio Entre elas Que dava um total De 9 mil dólares E ele não concordou Ele disse que Eu tinha subido muito De acordo com a minha Primeira pedida Que eu acredito que tenha sido Em torno de 7 mil e 500 8 mil dólares Enfim E aí nisso ele tem razão Realmente eu subi Minha primeira oferta Foi muito baixa E depois eu percebi Que eu tinha cometido Um erro Andei pra trás Não tenho obrigação Nenhuma de vender Ali por aquele valor Que eu tinha apreciado De início E ficou tudo bem Aí depois ele chegou Falando que poderia Oferecer um pouco mais Pela K E aí ele chegou Em 22 mil e 200 dólares Ele aumentou Apenas 200 dólares Eu dei bola Tenho pressa Em vender Uma K47 Com 4 Titans Por esse valor Né rapaziada Um Titan só Solto Foi vendido Na semana passada Ou retrasada Não lembro muito bem Então assim 25 mil dólares É talvez o mínimo Que eu possa aceitar Eu até disse pra ele Que aceitaria 24 24 mil dólares Estava ok Ele seguiu pra 22 mil e 500 Eu disse que eu aceitaria 23 mil e 500 Pela K Mais 8 mil e 500 Pela Glock E aí ficou uma conversa Engraçada Ele dizendo No bom sentido Que eu estava matando ele E vice-versa Enfim A conversa fechou Não fechamos o negócio Isso encerrou Aí na sexta-feira No sábado Dia 5 Ele veio com mais uma proposta Chegou em 23 mil dólares Pela K E 7 mil e 500 Pela Glock E aí ele queria pagar 30 mil e 500 dólares Pelas duas Resumindo E foi uma proposta Que eu demorei O final de semana inteiro Pra pensar Tanto que eu respondi Agora há pouco Na terça-feira E minha resposta Foi a seguinte Ei cara Como está Eu realmente prefiro esperar Os valores das skins Estão loucos ultimamente A cada dia Uma nova skin É vendida Por um preço absurdo Tenho medo de aceitar Uma oferta baixa E perder muito No curto prazo Veja Você ofereceu 29 mil e 500 dólares Pela minha HAL com Titan 0.04 Uma duplicada E hoje A HAL mais barata Factory New Star Trek É 29 mil dólares Então eu prefiro ouvir Uma oferta maior Em ambas as skins Ele deu um sorrisinho Diz que desiste Agradeceu pelo tempo Reclamou um pouco ali Sobre essa questão De eu sempre estar Aumentando o preço Das skins E realmente Foi uma parada Meio chata Que eu fiz Não foi por mal Rapaziada Mas eu fui me atualizando Com o passar dos dias Uma HAL Factory New Star Trek 0.02 Foi vendida Nessa última semana Por 43 mil dólares Hoje No dia que eu estou Gramando esse vídeo Uma K47 Fio de testa De 661 Foi vendida por 60 mil dólares Sendo que o Geek Tinha uma Minimal Wear Vendeu mês passado Por 37 mil dólares Ou seja Por metade do valor Por isso que eu penso muito Na hora de vender as skins Rapaziada O gráfico está subindo E está subindo muito Eu agradeci Talvez vocês tenham achado Que houve alguma grosseria De um dos lados Mas não Tá ligado Foi tudo muito bem educado Eu entendi o lado dele Ele entendeu também o meu lado Ele disse que vai Se concentrar ali Buscando outras skins E Se eu decidi vender um desses Eu posso chamá-lo E é isso Então Rapaziada Maior oferta aí Que eu recebi 58 mil dólares Três skins Depois né 31 mil dólares Cara Muita 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 Grana Considerações finais A HAL Não dá pra aceitar Menos de 40 mil dólares Hoje É 100% de certeza Que eu Fui correto Em negar a oferta Óbvio A K Bem É uma skin Com 4 titans Daqui um mês Eu posso talvez conseguir 30 mil dólares Nela Como também Por ser uma skin Não tão líquida Porque a gente não está falando De uma Vulcan Com 4 titans De uma Blue Jam Com 4 titans Estamos falando De uma Black Laminate Então assim Talvez Eu não consiga De uma oferta Tão alta Quanto essa Mas São dois lados E cada lado Tem o seu risco Não tinha por onde fugir Lembrando rapaziada Todos os dias Dois vídeos novos Aqui no canal Um às 14 E outro Às 9 horas Se você curtiu Um conteúdo de qualidade Relacionado ao CSGO Esse é o canal Perfeito pra você Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Às 14 e 19 horas Para não perder nenhum vídeo É isso aí Valeu Robert Valeu rapaziada Valeu todo mundo Eu rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal 1337 Fica a dica Na hora de negociar Não se sinta melhor Do que ninguém Por você ter a skin Ou por você ter o dinheiro Para comprar Cara Seja sempre educado Você nunca sabe O dia de amanhã Você não é obrigado A aceitar nada Só faz aquilo Que você realmente Tem certeza Que quer fazer Mas Independente Com quem seja Ou onde seja Mano Sempre seja muito educado Sempre muito atencioso E justo Não tenta passar a perna Em ninguém não Porque aí A vida cobra A vida cobra Safe Tamo junto guys Eu rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Que eu acho 1337 Fá No